Música Pedalada lembra dia da conscientização das mudanças climáticas, política, presidente Dilma dá posse a seis novos ministros. E na reportagem de hoje, vamos mostrar o que o usuário de ônibus precisa saber sobre as mudanças na rodoviária do plano piloto. O Notícia Suprem está no ar. O Dia Nacional de Conscientização das Mudanças Climáticas, comemorado no último domingo, foi lembrado com um passeio ciclístico em São Paulo. Segundo os organizadores, a pedalada é uma oportunidade de mostrar uma forma simples de reduzir as emissões de carbono, além de adotar um estilo de vida mais saudável. O evento destacou dados do Painel Brasil de Mudanças Climáticas, que mostram a possibilidade de as temperaturas do país aumentarem de 3 a 6 graus Celsius em diferentes regiões. Música A presidente Dilma Rousseff deu posse a seis novos ministros já anunciados pelo governo na semana passada. As trocas nos comandos das pastas fazem parte da reforma ministerial. Os ministros que foram empossados no evento pela presidente Dilma são Nery Geller, da Agricultura, Gilberto Occhi, das Cidades, Clélio Campolina, da Ciência e Tecnologia, Miguel Rossetto, do Desenvolvimento Agrário, Eduardo Lopes, da Pesca e Vinícius Lages, do Turismo. A maioria dos antigos titulares das pastas deixou o governo para disputar as eleições de outubro. Interessados em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos, já podem fazer inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Podem participar da seleção estudantes que fizeram o Enem de 2013 e conseguiram nota superior a zero na redação. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, entre as vagas disponíveis nas instituições participantes. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março pelo site sisutec.mec.gov.br. As mudanças nas plataformas de embarque na rodoviária do plano piloto têm gerado algumas dúvidas na população. O Notícias Suprem foi às ruas para mostrar como os usuários podem se informar melhor e evitar confusão na hora de pegar o ônibus. Confira mais detalhes na reportagem. Cerca de 700 mil pessoas passam todos os dias pela rodoviária do plano piloto. Agora, elas têm encontrado mudanças na hora de pegar o ônibus. Com as obras do Expresso Sul DF, foi preciso alterar os locais de embarque, o que pode gerar algumas dúvidas entre os usuários. Mas o diretor do DF Trans lembra que as mudanças são provisórias e que dezenas de funcionários estão disponíveis para orientar a população. Nós tivemos que deslocar a operação dos ônibus da região metropolitana, do entorno do DF, para uma outra área provisória ainda. E já estamos iniciando uma obra ali na região do Turing, ainda na região central, para recepcionar esses ônibus do entorno. Na plataforma inferior, a operação é exclusiva dos ônibus urbanos do Distrito Federal, onde nós já estamos com um forte contingente de servidores do DF Trans, da Secretaria de Transporte, da nossa fiscalização, exatamente com o objetivo de melhorar o deslocamento das pessoas ali naquela região, bem como melhorar também a operação dos ônibus. A obra do Expresso Sul DF já está em fase avançada. A ideia é oferecer um transporte ágil e de qualidade, que irá beneficiar, por exemplo, os moradores de Gama e de Santa Maria, que normalmente levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. O DF Trans reconhece que a alteração na plataforma dos ônibus pode gerar algum desconforto, mas garante que a situação está sendo organizada da melhor forma possível. O rodoviário, como eu disse, é o coração do sistema e se você tem problemas naquele que é o principal órgão do corpo, você vai ter problema em todo o corpo. Então ali, se a operação começa bem, se os ônibus saem no horário, se você não tem tráfego, não tem um trânsito carregado, toda a operação tende a funcionar bem. Além do mais, nós estamos na última fase da obra, que é a maior iniciativa do governo na área de mobilidade urbana, que é o Expresso Sul. A última fase é exatamente a rodoviária. A obra já está em estágio bastante avançado e nós esperamos iniciar a operação do Expresso Sul ainda no mês que vem, ainda que em caráter experimental. As mudanças na parte inferior da rodoviária devem durar aproximadamente 90, 100 dias, que é o período da obra, basicamente. E a população está na expectativa para ver as melhorias no transporte público da região. Acredito que vai possibilitar melhor circulação para o pessoal que circula, para os passageiros, para a chegada e saída de ônibus. A cidade sempre precisa disso, porque a aparência da rodoviária é a aparência de um povo. Então, se a cidade está bonita, é sinal que o povo vai se sentir melhor, é a minha opinião. A comunidade e a tranquilidade para os passageiros vai ser excelente, porque, se não me engano, a parte de baixo, inferior, vai ser para a cidade satélite, e superior vai ser para o entorno. Então, isso vai ser uma comunidade bem melhor, vai ser bacana para os passageiros que utilizam o transporte público no Distrito Federal. E para saber mais sobre o novo funcionamento das plataformas na rodoviária do Plano Piloto, é só entrar no site www.dftrans.org.br ou se informar com os agentes de atendimento no local. Um vasto reservatório de água pode estar escondido abaixo da superfície da terra. Um diamante encontrado no Brasil por cientistas canadenses indica essa possibilidade. A análise do diamante, que veio da cidade de Juena, no Mato Grosso, mostrou que ele continha uma significante porção de água. Um dos cientistas que participou da descoberta explicou que a área onde foi encontrado o diamante pode ter tanta água quanto todos os oceanos juntos. Bibliotecas públicas do Distrito Federal estão oferecendo histórias contadas. É o projeto Biblioteca Viva, que acontece em 22 bibliotecas do DF até o mês de maio. As apresentações são divididas entre histórias para crianças e contos destinados ao público jovem e adulto. Ao todo serão 80 apresentações. Quem se interessar em assistir também vai poder fazer doações de livros à biblioteca. A programação completa você pode conferir no site da Secretaria de Cultura. E a entrada para ouvir as histórias é de graça. Uma série de fotos de mãe e filha juntas em posições de yoga está fazendo maior sucesso na internet. Dá só uma olhada na disposição da menina, que só tem 4 anos de idade. As fotos foram postadas no Instagram pela mãe, Laura Kaserpazak, que pratica yoga há 17 anos e que manteve as aulas, inclusive na gravidez. Mal sabia ela que com a presença ilustre da filha nas fotos, sua conta no Instagram ultrapassaria os 700 mil seguidores. E o Notícia Surpreende hoje termina por aqui. Eu te vejo na nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho